Olha o Pacheco com liberdade aqui o lateral, humm de primeira, que chutaço, que defesa. A todos e o Richarlison para variar, leu muito bem a jogada. Vila 9 é o bairro onde fica o Novelli Júnior. Vai para cima, foi para cima, chegou no fundo, tocou para dentro. Gol! Vamos rever o lance. Posição legal, tudo certo. Ele dá o corte, olha o 10 ali o Ayrton, ó. Ele consegue tocar na bola assim, né, Richarlison? O gol é dele! Boa jogada, a jogada começa aqui num bom lançamento, numa boa visão de jogo do Rafael Elias, que é um centroavante, mas sai, sabe fazer, né, também essa, esse tipo de jogada. E não é do troféu do interior, o Ponte Preta ficou com o vice, título. Olha o Dadá, boa bola para dentro! Gol! Muito comemorado, jogada do Dadá. Exatamente, primeiro uma pressão, né, na saída de bola do Ituano, e aí o Dadá, como a gente falou, não só eu, mas a Fabíola, destaque desse time do Água Santa, né, praticamente é ele que faz tudo, a jogada, sempre que sai pelo pé dele sai boa jogada. É o Roberto que bate na trave, bateu no goleiro! Gol! Jogadores Ituano acompanhando a movimentação ali, ó. Ó. Você tá revendo aí, ó, o gol de número dois do Ituano, ela bateu nas costas do goleiro. Impressionante. Dadá, Belmonte, vai pra bola, pé direito na bola, ele é destro. Autorizado, bate, gol! E o Lucas Siqueira, se o Ituano for pra final, ele tá fora, bola desviada, acabou ficando nas mãos do goleiro Pegorari. Vai pra bola o Lucas, ganhou outro, bateu, e a gol do Ituano! Fernandinho vai pra bola, chegou, parou, voltou, bateu, defendeu! Pegorari faz a defesa e comemora com o Galo, comemora com o Ituano. O erro do Fernandinho, a defesa do goleiro e a comemoração da classificação pra decidir o troféu do interior com o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí